Boa noite. Parece que o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vai esperar até o último minuto do último dia para decidir se vai ou não disputar as eleições para a presidência da República. Para ser candidato a presidente, o ministro tem que sair do ministério e tem que sair até o dia 2 de abril próximo, ou seja, dentro de 20 dias. O ministro teme que com sua saída do governo, o plano econômico que leva seu nome fracasse entre em parafuso e fracasse. E aí vai tudo por água abaixo, inclusive a candidatura dele à presidência da República. Mas no PSDB, o partido do ministro, pouca gente ainda trabalha com a hipótese de o ministro não sair do ministério e não ser candidato. E algumas alianças já estão sendo costuradas, uma delas com o partido PFL, o partido da frente liberal. No Roda Viva, que começa agora pela Rede Cultura, nós vamos conversar sobre esta e outras questões com uma das principais lideranças dos tucanos. No centro da Roda está o presidente do PSDB, Tasso Gereissati. Tasso Gereissati, cearense de Fortaleza, onde nasceu há 46 anos, vem de uma família de políticos e empresários. Ganhou fama e popularidade com sua gestão à frente do governo do Ceará, para o qual se elegeu em 1986. Conseguiu fazer seu sucessor, Ciro Gomes, e tornou-se uma das principais lideranças do PSDB. Antes do surgimento da candidatura Fernando Henrique Cardoso, Gereissati era cotado para o cargo de vice-presidente numa chapa com Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de uma possível aliança entre o PT e o PSDB. Essa aliança, pelo visto, parece ter naufragado há um bom tempo. Para entrevistar esta noite Tasso Gereissati aqui no Roda Viva, nós convidamos Luiz Costa Pinto, editor da revista Veja, em Brasília. Fernando Mitre, editor executivo do Jornal da Tarde. Marcelo Pontes, diretor regional do Jornal do Brasil, em Brasília. Aluísio Maranhão, diretor de redação do Jornal O Estado de São Paulo. Luciano Suassuna, repórter da revista Isto É. Dácio Nitrine, diretor executivo do Jornal TJ Brasil, do SBT. Carlos Augusto Sete, correspondente da TV Cultura, em Brasília. E Ricardo Noblá, diretor de redação do Jornal Correio Brasiliense. Lembemos que o Roda Viva também é transmitido por outras 26 emissoras em todo o país. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando suas perguntas. Ou então mandar perguntas pelo fax. O número do fax é 874-3454. 874-3454. Na plateia, assistem o programa Convidados da Produção. Boa noite. Boa noite. Eu pensei em chamar de governador. Aí eu conversava um pouco antes do programa com o Luciano Suassuna. Diziam, não, precisamos chamar de presidente porque é presidente do PSDB. Mas aí se nós o chamássemos de presidente, podia ser uma provocação ao Fernando Henrique. Mas enfim, a pergunta inicial só pode ser essa. O senhor declarou em uma entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, esse final de semana, que vai chegar um momento em que o ministro Fernando Henrique não vai mais controlar as suas decisões. que a pressão é muito grande e ele vai ser candidato. Ou seja, isso o senhor considera como um fato praticamente consumado. Sem dúvida. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais claro que o ministro Fernando Henrique Cardoso está exercendo um papel hoje importantíssimo na crise política e econômica brasileira, que poucos políticos terão a capacidade de exercer com tamanho e eficiência. E o plano econômico faz parte desse grande problema, desse grande impasse, é uma parte desse grande impasse. E a saída dele se tornará obrigatória por pressão não só do partido, mas da própria sociedade que estão ansiosas por ver alguém que possa dar uma alternativa para que o Brasil saia dessa paralisia que viveu durante tantos anos. Agora o senhor mencionou a sociedade, mas uma pesquisa recente feita pelo jornal Folha de São Paulo, se não me engano, indica que a grande maioria das pessoas consultadas preferem que ele permaneça no Ministério. Ou seja, ele de certa forma é um aval, a pesquisa do Estado de São Paulo, se não me engano, é uma espécie de aval ao plano dar certo. Ou seja, as pessoas acreditarem no plano. Sem dúvida. O que precisa é um maior esclarecimento. Essa população com certeza vai entender isso quando ficar bem claro que esse plano não é um plano de quatro meses, nem um plano de cinco meses. Esse plano tem que ser um plano de muito mais longo prazo e de muito mais abrangência também. E que para que isso se desenvolva em toda a sua plenitude, é necessário que uma pessoa tenha as condições do Fernando Henrique para poder desenvolver esse plano na sua integridade. Agora, governador, a professora Maria da Conceição Tavares, que é uma economista, é alguém que tem uma certa experiência, não pode ser considerada apenas uma cidadã de senso comum, disse hoje que se o ministro deixar o cargo, a situação será semelhante, ele usou uma metáfora até gozada, do filme Segure, Aperte os Cintos, porque o piloto sumiu e deixou o avião sem comando. Será que... qual é o risco disso acontecer? A minha visão é oposta. Eu acho que no momento que o ministro Fernando Henrique assumir a liderança de uma proposta de candidatura à presidência da República, que não se limita a um programa de estabilização econômica, mais uma reforma de Estado, a um amplo programa de quatro, cinco anos de reformas estruturais profundas, aí a gente pode ter mais segurança que o piloto assumiu. Ele assume realmente a liderança de um projeto para o país, que falta, que é tão carente de projetos e tão carente de lideranças capazes de implantar um projeto. É essa a visão que eu tenho hoje. Bom, governador, antes de passar o sete, apenas confirmar a pesquisa mencionada, foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. Sete, por favor. Bom, como é que o senhor está relacionando o plano ao lançamento da candidatura do ministro? Como é que o senhor responde a essas críticas de que o plano foi justamente feito nessa época para lançar o ministro candidato a presidente da República? Ou seja, que demorou muito para vir. Demorou muito, podia ter feito antes. Pelo contrário, se o plano tivesse vindo com motivos eleitorais, ele teria que ter vindo muito antes. Essa é a pior época do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da relação do ministro com a população, para o ministro sair. Por quê? Se fosse em época diferente, com certeza, essas dúvidas que a pesquisa do jornal O Estado de São Paulo apresenta não existiriam, porque até agora a fase boa, a fase popular do plano não entrou ainda, não começou a ser implantada. Nós só tivemos as grandes discussões sobre, por exemplo, questões como salário mínimo, médica, cálculo de salários pela média, e o primeiro momento do plano, que é simplesmente um momento de grande desajuste e até a subida de preços. O momento bom, o momento da popularidade, o momento que realmente se começa a colher frutos do plano, é um plano depois do real. Mas aí vai acontecer... Por favor, atenção, um de cada vez para o ministro, por favor. Mas o momento vai acontecer... O momento vai acontecer por esse mesmo argumento, essa mesma linha de argumentação que o senhor usa, o momento vai acontecer muito perto da eleição. Todos os economistas, ainda não encontrei um economista que não dissesse que na hora em que foi introduzida a nova moeda, a inflação vai cair dramaticamente. Teremos até, ou poderemos vir a ter, uma inflação negativa, uma deflação. Isso vai se dar ali às vésperas da eleição. Então, se isso foi ou não, adredemente pensado ou planejado, do ao ministro benefício da dúvida, eu não sei. Agora, que vai chegar no momento certo para ele, vai. Se ele sair candidato. Graças a Deus, eu já fico bastante feliz agora, que eu vejo essa unanimidade dos economistas dizendo que a inflação vai cair. Não, quando a nova moeda entrar, sem dúvida nenhuma, ela vai cair dramáticamente. Não, não há essa unanimidade, né, governador. Essa já é a afirmação que eu deixo para dizer agora. Veja bem, se fosse um plano eleitoreiro, ele teria feito de maneira que essa unanimidade, que esse momento em que estaria a inflação caindo, fosse no momento em que ele estivesse se dispondo a sair para concorrer à presidência da República. Não estaria sujeito nem às pressões, nem às contra-pressões, que inclusive podem pedi-lo de sair. Ele sabe disso, ele está consciente disso. Se o momento fosse outro, ou seja, no momento em que nós já tivéssemos a nova moeda, o momento em que essa nova moeda já estivesse dando resultados concretos, o momento em que a população já estivesse sentindo no dia a dia os resultados dessa moeda, não haveria nem necessidade de pesquisas, porque ia ser uma coisa natural, como diz no futebol, ia ser correr para receber um abraço. Era só isso que ele tinha que fazer. Esse ponto que ele está vivendo, e é um ponto que inclusive eu lamento, eu acho que a parte mais difícil foi feita, a parte mais dura foi feita, sem colher nenhum dos frutos do programa, de maneira que ele está realmente em uma situação dificílima. Até ele resiste em sair, porque tem dúvidas sobre quais as repercussões que isso poderá ter. Doutor Tarso, o Fernando Henrique parece ser o único candidato do PSDB que o partido trabalha com chance de vitória. E não sei se é o melhor. Fernando Henrique é um político de duas eleições, de três eleições e duas derrotas. Elegeu-se em 1986 com o plano cruzado. Ele é o melhor candidato do partido, de um partido que conseguiu, quando foi criado, tinha duas imagens. A do partido que ficava indeciso e só tinha cabeça, não tinha voto. A imagem do partido indeciso foi se acabando nos últimos dois anos. Acho que o último episódio foi a decisão de não entrar no governo Collor. Mas a do partido que só tem cabeça, não tem voto, ela não acabou. E o PSDB é um partido que não está estruturado em todo o país. Daí a necessidade da aliança com o PFL, que é um partido que está no interior do Brasil inteiro. Vocês não correm o risco de estar brigando por um candidato que vai chegar à eleição e não vai ter voto, que o partido não tem estrutura? Não, de maneira nenhuma. Eu diria que essa imagem, que é um partido que só tinha cabeça e não tinha voto, também terminou com as eleições municipais. Nós, já nas eleições municipais, fomos o partido que elegemos o maior número de prefeitos de capital do Brasil. E o crescimento eleitoral dos partidos do Brasil, os partidos que realmente estão ao corpo, são definitivos, começam pelas capitais. E agora nós estamos vendo, com toda clareza, isso se repetindo nas eleições para governadores dos estados. Nos começa pelos dois principais estados, em termos políticos, em termos econômicos do país, em que nós temos duas candidaturas do PSDB à frente em todas as pesquisas. Domingo, ontem, saiu mesmo a pesquisa da Folha de São Paulo, que nos coloca com dois candidatos imbatíveis de São Paulo e Rio de Janeiro. E o senhor no Ceará. Mas só isso é o suficiente para se tornar o PSDB como o partido politicamente, eleitoralmente falando, o mais importante do Brasil. Qualquer partido político que saia com liderança, com preponderança em São Paulo e Rio, já tem uma projeção eleitoral. Mas, Fernando Henrique, é o melhor candidato para ir atrás do governo? Ou seja, não precisa do PFL, então? Quer dizer, a pergunta do Lula é no sentido de dirigir para a famosa discussão sobre a ligação do PFL. O que nós não pudemos... O Lula, por favor, é Luiz Costa Pinto. O que nós não pudemos... O nosso, Lula. O que nós não pudemos, veja bem, o que nós estamos defendendo não é uma aliança com esse ou aquele partido. O que nós não pudemos é cair no erro de eleições passadas, quando nós já tivemos candidatura própria à presidência da República, e nós saímos com uma certa posição do partido, não do candidato. O candidato, pelo contrário, saiu amarrado por uma certa posição de arrogância do partido, achando que nós não podíamos nos misturar com outros partidos ou outras alianças que não tinham as mesmas vocações e virtudes nossas. Nós saímos também com certa sensação de autossuficiência, que até pelo nome do partido, pelos quadros do partido e pelo que o candidato representava, essas alianças seriam inteiramente desnecessárias. Nós tivemos uma lição dura nessa época e nós não pudemos cair nesse mesmo erro. Nós não temos, é verdade, nós não temos estrutura, principalmente no interior de alguns estados brasileiros, mas, por outro lado, nenhum outro partido tem estruturas também no Brasil inteiro e, além do mais, votam nas capitais. Os partidos hoje que têm estruturas no interior, é o que está acontecendo, não têm voto nas capitais. Já que, um minutinho, por favor, desculpe antes de passar o Maranhão, já que foi mencionada a questão do PFL, o programa mal começou, já tenho três telefonemas de telespectadores, de certa forma, contrariados com as notícias sobre a possível aliança do PSDB com o PFL. O senhor Carmo Azevedo, aqui de São Paulo, mandou um fax dizendo, como eleitor do PSDB, advirto, não conte com o meu voto, caso o partido efetive o acordo com o PFL. Pedro Banico, também de São Paulo, acho absurdo o seu partido fazer união com o PFL. E Cristina Rocha, também, de São Paulo, mandou um fax, dizendo, acredita o senhor que alguém com um pouco de coerência e vergonha poderá votar num candidato do PSDB coligado, ou mancomunado, escreveu ela, ao PFL, de ACM, Marco Maciel e etc.? Eu, pela primeira vez, não votarei em Tucano. Bom, eu acredito que todas essas manifestações têm que ser levadas em conta, mas, e essa discussão existe dentro do partido. Existem manifestações favoráveis, existem manifestações contas, essa discussão vai ser aprofundada dentro do partido, e, evidentemente, para chegar a uma conclusão que for de melhor interesse para o partido e para a candidatura do partido. Mas o senhor é tido como uma das pessoas que defende a aliança com o PFL. O senhor acha que ela é necessária? Eu vou repetir aqui, espero não ter que repetir, porque eu tenho repetido. Eu não sou defensor de aliança com o PFL, nem defensor de aliança com o partido nenhum. Eu sou defensor que, quando nós tivermos candidatura, o nosso candidato saia com liberdade para negociar alianças, costurar apoios pelo Brasil inteiro, de maneira que nós possamos ter estrutura eleitoral nesse país. Por outro lado, isto não pode ser feito em detrimento do programa do partido, que, aliás, agora é muito claro, é um programa que já está aí, e não pode ser feito através de posturas que é a antítese do PSDB, ou seja, clientelismo, loteamento de cargos, etc. Não havendo isso, eu acho que nós temos que estar abertos a alianças e apoios para poder viabilizar um programa de governo, que é um programa social-democrático. O senhor diria que hoje não há detrimento do programa do partido, no eventual... Desde que não haja concessões em qualquer negociação do programa do partido. Aluísio Maranhão, por favor. Essa questão exatamente do programa. A pesquisa que o Estado publicou tem um detalhe interessante, que é o seguinte. A maioria dos que defendem a permanência dele, como a maioria dos que defendem a saída dele, se baseiam na necessidade de preservar o programa. Então, tantos que querem que ele fique, é para preservar o programa. Os que querem que ele saia, é para dar continuidade ao programa. Então, eu lhe pergunto o seguinte. É seguro que o ministro fará seu sucessor? Um. Dois. O partido, em algum momento, já começou essa negociação, que tem que ser diretamente com o presidente da República, Itamar Franco. Três. É seguro que terá, teremos, enfim, haverá uma continuidade na condução do programa à frente do Ministério da Fazenda? Ou o presidente da República nomeará um amigo seu, alguém do grupo de juízes de fora, que, então, e disso resultará uma insegurança geral quanto a essa primeira etapa do programa? Olha, eu tenho certeza absoluta que o ministro Fernando Henrique só deixará o governo, por maiores que sejam as pressões para que deixe o governo, se ele tiver a absoluta segurança da continuidade do programa de estabilização econômica. O ministro Fernando Henrique está envolvido, eu diria até emocionalmente, com esse programa. Agora, é difícil conversar com o ministro Fernando Henrique sobre outro assunto que não seja o programa de estabilização econômica. E a candidatura também é difícil? Eu tenho dito e repetido que ele se recusa a conversar sobre a questão candidatura nos dias de hoje, de tal maneira que ele está envolvido. Não é uma solução fácil, não é uma coisa resolvida na cabeça do mundo. Quer dizer, se ele sair para ser candidato, ele sairá constrangido, é isso que o senhor quer dizer? Não, eu acho que ele sairá dentro de uma visão partidária e de uma visão mais ampla. Se eu puder me alongar um pouco mais nessa resposta. A visão que nós temos hoje dentro do partido é que o trabalho mais difícil inicial do programa foi feito pelo ministro, que era um trabalho impossível. Todos aqui são conhecedores da política brasileira profundamente e sabem que era impossível que o Congresso aprovasse determinadas coisas que passaram. Até propor era tido como impossível. Eu me lembro que eu tive um almoço com uma das raposas mais importantes e conhecedoras da vida política do país, quando eu falei pela primeira vez do Fundo Social de Emergência. Falei que o ministro ia propor ao Congresso um Fundo Social de Emergência com aquelas características. A gargalhada na mesa foi assim de um desprezo e ele disse, vocês tucanos são de uma ingenuidade total. Por outro lado, nós todos também aqui, tenho certeza que são unânimes num velho diagnóstico sobre a crise brasileira. A crise brasileira é política, a crise brasileira não é econômica, a crise brasileira é de natureza política. Não existe liderança, não existe partido, não existe aliança capaz de costurar a aliança política, de cacifar as transformações necessárias que o país precisa. O que o ministro Fernando Henrique conseguiu, para surpresa de todos nós, inclusive minha, foi sair daquele pessimismo, daquele ceticismo, e conversando com o jeito, quantas vezes eu ouvi e nós ouvimos, dizer, isso é só conversa mole, não vai dar em nada. O ministro é bom de bico, o ministro é tucano, é bom de bico, vai ficar conversando, conversando, e vai acabar o governo, ele conversando. Conseguiu fazer tudo aquilo que queria, da maneira que prometeu, coisas absolutamente impossíveis, terminando pelo Fundo Social de Emergência, aprovado por um Congresso também completamente em crise. Então, essa habilidade, essa facilidade, essa capacidade que o ministro teve de passar, de transitar por todos os setores da sociedade brasileira, por todos os partidos brasileiros, para montar um projeto, é que é indispensável um país hoje. Essa segunda fase do projeto, especificamente de estabilização, é um projeto gerencial. É um projeto que, tendo o apoio do presidente da República, que com certeza vai ter, que tendo um gerenciamento técnico adequado, a própria liderança do ministro, à frente de um projeto maior, é quem vai conseguir consolidar esse projeto. Eu não acredito que o ministro, fazendo-se restringindo apenas a gerenciar o fim dessa fase, e tendo, paralelamente, correndo a eleição presidencial, e, de repente, até essa importância política do ministro se acaba. Daqui a três meses, ninguém vai falar em FHC, ou Fernando Henrique Cardoso vai falar no próximo presidente da República, quem será o próximo ministro do próximo presidente da República, e até esse cacifro político, essa capacidade de liderar, ele já perdeu. Ele só vai manter... Então, não tem importância, não tem uma importância tão grande assim? Quem será o sucessor? Não, tem. Eu acho que não me fiz claro. Tem. É fundamental. É fundamental, mas não precisa ser um homem de liderança política capaz de fazer a costura, capaz de ter a liderança que o ministro... Ou seja, parte do cacifro do ministro é porque ele é candidato. É um homem mais ligado à linha de... Mas há uma terceira fase deste plano do Fernando Henrique, que, aliás, está lá na exposição de motivos, onde ele propõe seis ou sete reformas fundamentais. Essas reformas se dariam no âmbito da revisão constitucional, revisão que não está caminhando bem, o tempo é curto, dia 31 do mês que vem, de março, de maio, termina. Quer dizer, a complementação e a consolidação definitiva da estabilização econômica brasileira se dará, se é que vai acontecer, esperamos que sim, através dessas mudanças estruturais que são abrangentes, profundas, agudas, etc., e muito polêmicas, muito problemáticas. O senhor inclui no seu raciocínio, já temos visto, uma participação do senador Fernando Henrique nesta fase final da reforma. No entanto, a gente vê que o tempo é muito curto e as reformas são muito abrangentes e pretenciosas. Como é que o senhor vê a expectativa da execução dessas reformas? Quer dizer, em dois meses se esgota a revisão. O que é que o senhor acha que vai ser feito ali e o que é que o senhor acha que precisa ser feito depois? E como se sobrar aí da revisão essa parte desta pauta? Enfim, o ministro sair não vai causar nenhum prejuízo a essa nova fase. A revisão, não. Não, poderia ajudar na revisão. Poderia ajudar na revisão. O problema do prazo da revisão tem muito pouco a ver com a saída ou não. Sim, mas o que o senhor espera que o ministro possa fazer como senador na revisão? E o que o senhor espera que o senhor pensa? Nós vamos ter problemas sérios pela frente, porque esse programa de estabilização é um programa de estabilização de longo prazo. Nós só vamos ter uma economia consolidada no país com capacidade de retomar o crescimento desde que outras reformas mais profundas sejam feitas também. Parte delas está aí na questão da revisão, mas independe da saída ou não do ministro. Eu acho, não sei o que vai acontecer. É difícil, porque nós temos apenas... Mas o senhor espera o que dessa revisão? Por exemplo, a ordem econômica. O senhor defende mudanças violentas na área da ordem econômica. E isso parece que não está muito ao alcance da mão. Quer dizer, o que o senhor espera dessa revisão? Olha, é difícil prever o que vai acontecer. Nós esperamos que ainda sejam voltadas algumas coisas fundamentais. Temos dúvidas, mas, por exemplo, a questão de algumas coisas relativas à reforma previdenciária, a questão dos monopólios e algumas outras questões precisam ser revistas ainda até para consolidar esse plano econômico. Se isto não acontecer, que não é o que eu espero, nós vamos precisar fazer novos movimentos políticos para que sejam votadas como emendas constitucionais mais à frente, mais já noutra legislatura, já com outro presidente da República. O que eu acho complicado, o meu receio é que nós temos apenas 60 dias e temos ainda toda a cassação da CPI do orçamento dos 16 envolvidos. O problema é que, pelo que o senhor coloca, a sensação que me dá é o seguinte, o ministro Fernando Henrique foi extremamente bem sucedido até agora à frente do Ministério e conseguiu coisas, como o senhor diz, que ninguém imaginava que ele conseguiria. Mas temos uma revisão que, a duras penas, está se arrastando até 31 de maio e tem algumas coisas importantíssimas para a viabilização desse plano, do êxito desse plano, que dependem da revisão. Aí, nessa hora, o ministro sai. Mas a medida provisória vai comandar essa operação. A presença do ministro, a frente... Desculpe, desculpe, governador, só para complementar, a telespectadora Maria Ângela de Taubaté mandou um fax dizendo a mesma coisa, porque o ministro não fica, inclusive ela comenta, será que o Brasil não está precisando hoje de um ministro da Economia ou da Fazenda estável pelos próximos anos, ou seja, entra e sai, entra e sai, não faz uma coisa e vai embora, um se dá bem e vai embora também? Governador, só para complementar, a medida provisória mesmo, não só a revisão já é uma questão mais longa, a medida provisória mesmo não foi votada, nos corrisos, por exemplo, dele sair do ministério e os inimigos políticos dele no Congresso retalharem para a medida provisória? Nós temos a expectativa que a medida provisória seja votada na semana que vem. Então, mas a partir do momento em que ele é candidato oficialmente assumido, os seus inimigos políticos vão atacá-lo. Isso já aconteceu inicialmente quando o próprio presidente Itamar anunciou que gostaria que ele fosse candidato, etc., ele ficou sob cerrado o bombardeio. Nessa ciranda da sucessão, as coisas já mudaram muito. O senhor mesmo já foi citado como um possível vice numa chapa de composição com o PT, com o Lula na cabeça, depois isso mudou. O governador Antônio Carlos Magalhães soltou a célebre malvadeza dele, dizendo que o ministro estava com o sorriso de aeromoça, ainda na metáfora do avião caindo. E por que não se começaria novamente os ataques? Não, os ataques nunca cessaram. As visões... O governador Antônio Carlos Magalhães... Já acha o sorriso do ministro mais simpático. É claro, ele mudou claramente de posição a partir das negociações que... As posições que são absolutamente eleitoreiras dentro do Congresso não mudaram. Nenhuma delas, ou seja, aqueles segmentos que têm orientação restritamente eleitoreiras não mudaram. Os elementos ligados ao governador Coercer não votaram, não votaram, nem votaram nunca. Os elementos diretamente ligados ao prefeito Maluf não votaram, não votaram e não votaram nunca. O PT não vota por ideologia. O PCdoB, o PSB, pelas mesmas razões. O PT é o grande aliado, então. Portanto, tem sido o grande aliado do PSDB, o PSDB. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa importante a dizer. Quer dizer, um dos problemas que se coloca quando foi colocado, por exemplo, a aliança da presidência do Lula com o vice-presidente do PSDB. Se nós temos aí, e aí é que está a grande incoerência, a meu ver, está muito mais nisso do que a possibilidade de conversar com um partido como o PFL hoje. Como é que nós vamos falar em governo com o PT? O PSDB tem uma linha, tem um programa que está posto, que está claro, que está aí, está sendo votado, está sendo discutido. O PT, até hoje, não votou um desses projetos sequer apoiando essa iniciativa que é do PSDB, que é do ministro Fernando Henrique, talvez, se não for a mais, uma das figuras mais simbólicas até do PSDB. Se o PT não vota, não concorda, até condena de uma maneira até violenta em determinadas vezes, como é que nós vamos construir um governo? Em cima de quê? Essas coisas nunca impediram o PSDB no segundo turno da eleição passada e apoiar o PT. Mas nós não tínhamos coisas claras. O que aconteceu nos últimos meses é que tem um fato que delimita com clareza quem é quem hoje. Que é esse programa. Porque tudo mudou, que é esse programa. E aí, nessa hora, o ministro sai. Quem vota ou não com esse programa. O programa está votado, o programa está colocado. Não, não está votado. O programa de medida provisória vai ser votado. Exatamente. E corre o risco de não ser votada, de ser renovada. É a expectativa, não, de que ela será renovada. O risco que nós, a perspectiva que nós temos é que seja votada. Em qualquer circunstância, até porque eu... Não, não precisa ele ficar. Não é possível. O ministro, ele tem condições de exercer essa liderança em qualquer circunstância. Eu acho até que ele perde força política no momento que ele ficar e não tiver mais chance de concorrer a nada. Se daqui a 30 dias todo mundo souber que Fernando Henrique Cardoso não é mais candidato a nada, que Fernando Henrique Cardoso vai encerrar a sua carreira dali há quatro ou cinco meses, seis meses no máximo, porque quando está eleito novo presidente já virou pato-manco. Ele perde força política. Eu não tenho dúvida disso. A história do Brasil está aí para mostrar isso. O Fernando Henrique só vai ter a força política que tem hoje quando houver expectativa do futuro em relação a ele. Eu queria aproveitar um pouco desse... Um minutinho, um minutinho. Desculpe. Vou passar o Marcelo só para completar a roda. Antes disso, relacionar mais alguns telefonemas que chegaram sobre a questão da possível aliança com o PFL, que já foi respondida pelo governador Tasso Gereissati. O Rogério Marques, aqui de São Paulo, é o único que se manifestou a favor. Ele disse, eu sempre votei no PSDB e sou totalmente favorável a uma aliança com o PFL. José Antônio Gerim, de São Paulo. José Roberto Braguim, de Leme, do Estado de São Paulo. Maurício Medina, também de São Paulo. Luiz Eduardo Nequilazo, de Amparo. E Alexandre Jaquel, de São Miguel Paulista, reclamam dessa possibilidade. E o Luiz Eduardo diz, inclusive, que há pessoas que começam a chamá-lo de Tasso Malvadeza, por causa da possibilidade dessa aliança. Por essa mostragem, ele deu seis a dois. A um. Seis a um. Acho que, pelo que eu disse, o senhor disse que é mais provável uma aproximação com o PFL do que com o PT. Agora, se o senhor conhece o PT, se o senhor sabia que o PT tem essas posições, por que conversou tanto com o Lula? Porque o PT tinha uma posição social-democrata que cada vez, aparentemente, preponderava mais dentro do partido. Não tem mais? Ah, não. Hoje, ela... Aliás, ela perdeu praticamente em todo o país. O senhor já disse que o Lula é prisioneiro do PT. O senhor chegou a conversar com ele sobre isso? Ele começou pela questão do parlamentarismo. Nós, quando começamos a conversar, foi em torno do parlamentarismo. Nós tínhamos feito um programa, o Lula e eu, de viajar o Brasil pelo parlamentarismo. O Lula foi vencido dentro do partido, que era uma questão programática do partido, do nosso partido. E era uma questão de absoluta convicção do Lula. E do Lula e de todo o segmento, vamos dizer assim, social-democrata dentro do PT. Esse segmento, e isso tem sido comprovado aí por uma série de acontecimentos, tem perdido espaço cada vez mais dentro do partido. E viabilizando, inclusive, conversações em torno do programa econômico. O governador, queria aproveitar um pouco esse ceticismo todo que o Dacho levantou e o Noblat também. Não, nós temos absolutamente crentes. Bom, tem em Brasília aquela piada de que a candidatura do ministro seria um absoluto sucesso se ele trocasse o índice de inflação pelo de popularidade que ele tem. E porque objetivamente o que se tem no balanço desse período dele no ministério é a inflação que ele pegou com 23% ao mês e que passa com 41%, 42%, talvez até um pouco mais. Bom, ele está com inflação alta, o Congresso pode rejeitar a medida provisória dele e ele tem apenas 20 dias para poder fazer tudo isso. O senhor não acha que ele pode ficar no meio do caminho, até porque demorou demais para sair e para lançar o plano? Como é que um plano desse eleitoreiro, um plano que deliberadamente faz toda a parte mais difícil do programa, primeiro, ao contrário de todos os outros planos, construindo e discutindo um orçamento, um orçamento que é a coisa mais difícil de se chegar, e até está o escândalo da corrupção aí provando por que é tão difícil de se levar um orçamento zerado ao Congresso Nacional, que é a base de qualquer discussão para a inflação, se recusando, inclusive, a colocar qualquer medida para a população, simplesmente anunciar qualquer medida, antes que o Congresso aprovasse um orçamento zerado, sem déficit. E enquanto existe essa discussão, evidentemente a inflação vai subindo. A grande causa da inflação é a imensa desordem que existe nas contas públicas brasileiras e a imensa falta de crença, de credibilidade da moeda brasileira. Essa discussão foi levada ao extremo para que as medidas pudessem ser tomadas, sem nenhum intuito eleitoral, sem nenhum intuito de ter nenhum resultado de curtíssimo prazo, apenas fazendo aquilo que era certo, aquilo que era mais profundo e aquilo que poderia ter retornos mais longos e de maior longevidade. Então, é isso, é exatamente isso que o ministro está fazendo. Hoje, ele vai sair, é esse o problema dele, sair antes de que os resultados, o lado bom desse período dele no governo venha apresentar resultados. Não necessariamente, porque o senhor sabe que quando se tem uma... Mas ele antes das eleições, o lado bom. Sem dúvida. Quando se tem uma questão de legislação... Nós não vamos também querer agora se adiar para que venha depois das eleições? Sim, vem no tempo certo para ele, então. O tempo certo seria agora, lógico, isso é evidente. Para que ele pudesse sair sem que nós estivéssemos discutindo isso aqui. Isso é tão claro para mim. Eu queria colocar uma outra questão para o senhor, sobre essa aliança com o PT, porque é uma coisa curiosa, quer dizer, sobre essa sucessão toda. Primeiro, quando o senhor começou a conversar com o PMDB e com outros partidos, o senhor batia sempre na tecla de que era preciso montar um programa uniforme para se ter um candidato e tal. Agora que os prazos estão, os prazos da legislação para o lançamento das candidaturas estão vencendo com uma boa velocidade, se antecipa o nome do Fernando Henrique sem que esse programa esteja inteiramente concluído. A base da construção desse programa está aí, são as propostas do programa de estabilização e as propostas já conhecidas do governo em cima da revisão constitucional. Sim, mas não é um programa unilateral do PSDB nesse caso? É porque até agora foram inviabilizadas as outras discussões. À medida que se tentou discutir, por exemplo, com o PT, essa discussão é inviável, porque o PT não concorda com isso. Mas com o PT, e esse é o lado curioso, quer dizer, há dois meses atrás, nesse mesmo programa, o governador Ciro Gomes gastou uns bons 15 minutos aqui defendendo uma aliança com o PT. E isso mudou tanto em 60 dias? Mudou. Mudou, principalmente em função da relação do PT com o programa econômico. Por que o governador Ciro Gomes não gostou disso ficar tão irritado pela hora? O governador Ciro Gomes parece não ter gostado dessa mudança. Já se fala, inclusive, dos jornais do atrito dele com o Mário Pó, uma carta enviada. Não existe o certo de mal-entendidos que fazem parte desse momento do partido. Tem gente que tem posições, tem gente dentro do partido que ainda é favorável a uma aliança com o PT, existe uma corrente. Inclusive, é mal-entendido de quem publicou ou mal-entendido entre os dois, de quem disse o quê? Desde mal-entendidos de quem publicou, a quem respondeu, mas que isso já está superado, não existe mais. Agora, existem questões de fundos, sim, dentro do partido. Exatamente. Existem questões, existem grupos que pretendem nem que não haja a candidatura do Fernando Henrique, existem grupos que acham que não deve haver candidatura própria, que deve haver candidatura do PT e o PSDB entre na coligação apresentando a candidatura vice. Mas com relação a isso, tomando por base agora a questão ideológica, o senhor disse que nas relações e no entendimento com o PFL, o PSDB não abriria mão de várias questões, todas elas éticas. O senhor não colocou a questão ideológica. Eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação. Do ponto de vista ideológico, um entendimento com o PFL, tendo em vista a eleição presidencial, fere em que a imagem do PSDB? Quer dizer, aquela base eleitoral que fica ali na fronteira entre o PT e o PSDB, ela certamente vai se sentir muito mal diante desta aliança. Agora, que avaliação pessoal o senhor faz disso? Quer dizer, o senhor não teme que haja um esvaziamento ideológico do PSDB? Quer dizer, o senhor falou que não vê mais social-democracia no PT, evidente que lá no PFL o senhor não vê tanta também. Quer dizer, do ponto de vista das referências ideológicas do PSDB, o que é que o senhor acha que faz perder uma aliança dessa? Voltando, já que a questão voltou, eu tenho aqui mais quatro telefonemas. Domingos Bertão, de São José do Rio Preto, ele diz, vamos decidir, eu já decidi, com o PFL estou fora. Ricardo Nonato, aqui de São Paulo, se o senhor não teme que as bases possam reeditar o voto Camarão, caso haja uma coligação com o PFL, ou seja, cortam a cabeça. E Marco Antônio Soares e Leonice Martins, também de São Paulo, criticando a possibilidade de uma aliança com o PFL. Certamente, esses eleitores estão ali naquela época. Na fronteira. Esses eleitores estão ali, entre o PT e o PSDB. Diante de uma aliança com o PFL, eles não têm nenhuma dúvida. Quer dizer, que avaliação o senhor faz, objetivamente, da imagem ideológica do PSDB com uma aliança com o PSDB? O Jutaí Magalhães na Bahia, o Sigmaringa Seixas em Brasília, o candidato em Santa Catarina, essa é a aposta que ele faz, de que não vai se votar na chapa presidencial, apoia-se o Lula e vota-se no PSDB no Estado. Mas vê só a questão ideológica. O que eu coloco é o seguinte, hoje, eu acho que existem essas resistências todas e estão aí, as cartas estão mostrando que existem as resistências. Eles, no mínimo, são mais mobilizados para telefonar, porque deu 12 anos. Então, certamente, em São Paulo, usando uma expressão de coluna social, o senador Mário Covas ficou de saia justa, embora não use saia com essa possibilidade. Parece que hoje o senador Mário Covas aderiu à aliança, admitiu agora. Pela ordem. Feita todas as questões, por favor. Veja bem, eu não acredito, eu vou repetir novamente, eu não acredito que o senador Mário Covas tem aderido à aliança. Não, parece que ele aceita a conversa. É, é que não houve nenhuma posição dentro do partido de fazer aliança. A discussão é para que haja liberdade para se conversar com os partidos no sentido de construir uma estrutura eleitoral consistente. É essa a decisão e a discussão que existe dentro do partido. Existem setores do partido que nem admitem essa conversa. Acham que essa conversa é ou para ganhar ou para perder. Ela não deve existir. Quanto à questão do PT, só para ratificar, o PT existe uma facção social-democrata ótima, excelente, talvez um dos setores mais ricos no sentido de talentos social-democrata dentro do PT. Esse setor hoje é minoritário dentro do partido e foi, durante o tempo, com o decorrer do tempo, ficando cada vez mais minoritário nas grandes decisões do partido. A última é a decisão do grupo mais radical do partido em não permitir que esses, que os deputados, que é a bancada, votassem na revisão constitucional. É uma visão completamente diferente da nossa, do PSDB. Isso é que é importante. Quais são as facções social-democratas do PFL? Do PFL? Você tem o Gustavo Krause, que é um elemento ligadíssimo a nós. O Roberto Magalhães já foi candidato a nós, por nós, a vice. Nós quisemos que o Roberto Magalhães fosse nosso candidato. Mas no todo, assim, é expressiva essa facção. É, você tem o próprio ministro Elcio Alves, enfim, você tem uma série de nomes que eu tenho aqui. Para ver, segundo o time, por favor. Você, vou lhe dar mais o nome, o Luiz Eduardo foi um homem de extrema valia na aprovação do programa do ministro Fernando Henrique Cardoso no Congresso. Então, você tem nomes inteiramente respeitados por todos nós. Então, podemos entender que, com esses exemplos, o senhor acha que a imagem social-democrata do PSDB se preserva numa aliança com o PFL. Eu acho que o seguinte hoje, o que está acontecendo hoje, qual é a diferença do governo do Major na Inglaterra ou do Gonzalez na Espanha? Essas coisas hoje se estreitam muito e parte muito para aquilo que, sem querer ser presunçoso, vai dizer, nós é que defendemos o correto a vida inteira. Ou seja, nós do PSDB, a visão social-democrata, a visão não socialista, não estatizante e a visão não liberal é o que está acontecendo no mundo inteiro hoje. E isso está refletindo de uma maneira ou de outra aqui no Brasil. Tanto que era praticamente impossível nós conversarmos com o PT há três anos atrás. O Lula deu uma declaração quando, no segundo turno da sua candidatura à presidência da República, na Veja, tem na Parnas Amarela da Veja, dizendo que ele aceitaria o apoio do PSDB, mas não queria o apoio do Tasso Gereissat, porque era empresário, etc., e não queria apoio de empresário. Para você ver como de lá... Nem por isso o PSDB deixou de apoiar o Lula, do segundo turno. Exatamente, nem por isso deixou de apoiar o Lula, mas ele deu essa declaração que está lá, está escrito com o meu nome, não foi nem insinuando, não. Quer dizer, você diria que hoje o projeto social do PSDB está mais no PFL do que no PT? Não, se for, se preponderasse dentro do PT essa linha social-democrática, sem dúvida nenhuma. Agora, não existe distâncias muito grandes, mas entre nenhum desses partidos, as distâncias cada vez tendem a uma convergência. Existem os setores radicais, existem os setores radicais do PT, setores estatizantes do PT, existem os setores liberais, ultraliberais do PFL, existem os setores extremamente clientelistas e fisiologistas de outros partidos que nós estamos distantes dele. Dentro dessa visão puramente ideológica, existe uma tendência de convergência. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ex-governador do Ceará e presidente do PSDB, Tasso Gereissati. Até já. Voltamos com o Roda Viva, entrevistando hoje o ex-governador do Ceará e presidente do PSDB, Tasso Gereissati. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525. Ou então usar o fax, o número do fax é 874-3454. 874-3454. Queria voltar um pouquinho a umas perguntas do primeiro bloco. Eu não sei se ficou bem respondida a questão levantada pelo Maranhão, se o PSDB pretende negociar e influenciar na escolha do sucessor do ministro Fernando Henrique Cardoso. E também alguém mencionou a sua provável candidatura ao governo do Ceará. Há aí dois telespectadores, um por telefone, Tarcísio Braga, de Fortaleza, e outro por fax, Emílio Guerra, também de Fortaleza. Um pergunta se o senhor é candidato ao governador do Ceará e outro pergunta que nome o PSDB tem para vencer o ex-prefeito de Fortaleza. No próximo pleito. Bom, primeiro, respondendo ao Maranhão, o PSDB, como partido, não pretende negociar nenhum nome para substituir o ministro Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o próprio ministro Fernando Henrique Cardoso só deixará o ministério desde que, junto com o presidente da República, consigam uma alternativa capaz de levar adiante o plano econômico por eles começado. Eu acho que isso é uma questão que, de hoje, interesse do presidente da República dentro do governo, mais do que qualquer um de nós. Nós não pretendemos negociar politicamente, no sentido de que é um ministério do PSDB. Eu acho que o plano está em andamento e isso vai ocorrer de uma maneira natural. O senhor preferiria um perfil de um mais técnico ou mais político? Olha, até com a condução agora do Beni Veras ao Ministério do Planejamento, eu prefiro um homem que esteja bastante entrosado com o plano desde a sua origem e entrosada com a equipe econômica. Edmar Baixa? Qualquer um deles lá pode ser. Luiz Costa Pito, por favor. Pois é, governador. Sobre o... Se o Fernando Henrique não é candidato, o PSDB, como o senhor falou, é o único partido que tem um programa e não quer negociar em cima de partidos que não têm programa. Ou seja, o PSDB terá candidato. É o Ciro? Olha, o Ciro tem todas as condições para ser candidato a presidente da República. Todas. No entanto, hoje, nós não estamos jogando com a alternativa, nós do partido, que não seja a candidatura do Fernando Henrique. Senhor ministro, governador, esse plano é do PSDB mesmo ou é do ministro Fernando Henrique com a equipe dele? Olha, não dá para dissociar as duas coisas. O ministro Fernando Henrique é fundador do PSDB, é ideólogo do PSDB, construiu o programa do PSDB. Toda a equipe econômica que está lá, basicamente toda ela é filiada ao PSDB. Construiu o programa econômico do PSDB. Portanto, é um programa elaborado pelo PSDB e tem a marca do PSDB. Como o governo não é um governo heterogêneo, composto por vários partidos, você não pode dizer que o governo não é o governo do PSDB. E como também o presidente da República, que no fundo é o grande responsável, o grande responsável final pelo plano, também no PSDB, nesse sentido nós não podemos dizer. Agora, tem toda a marca do PSDB. Desculpe, desculpe, só um pouco. Eu estava aqui lendo as perguntas e acabei deixando passar, mas se não me engano o senhor não respondeu, afinal, a pergunta dos telespectadores se é candidato ou não ao governo do Ceará e se o PSDB tem algum bom candidato para o governo do Ceará. E como foi mencionado o Ciro Gomes, dois telespectadores, Lúcia Rufino aqui de São Paulo e Francisco Machado de Andrade de Belém do Pará, telefonaram achando que o PSDB está tentando apagar politicamente o governador Ciro Gomes, não deixando ele ser candidato. O Francisco diz, inclusive, que não deixando ele ser candidato a nada. Por favor, eu estou querendo cheio. Primeiro, o... A síndico do prédio, talvez. Mas não está definida aí o nome do candidato ao governo do Estado do Ceará. Eu, sinceramente, nunca pensei em voltar a disputar o governo do Estado do Ceará. Hoje, existe dentro do Estado uma série de amigos e correligionários do partido que estão discutindo e achando que seria importante que eu participasse. Eu não posso deixar isso completamente de lado. No entanto, nós ainda estamos buscando, junto com o governador Ciro Gomes, uma alternativa viável para o partido. O partido tem uma série de nomes. Tem aí o Benivera, que agora assume o planejamento com certeza de que terá um desempenho muito bom. Tem o deputado Sérgio Machado, tem o secretário Mauro Benevides, Mauro Benevides Filho. Tem o secretário Balma, tem o nosso candidato a prefeito, Assis Machado Neto. Enfim, tem uma série de nomes que podem vir a disputar o governo do Estado. E a questão do governador Ciro Gomes? O governo do Ciro Gomes é uma das grandes lideranças do partido, tem e terá todas as condições para ser o que ele quiser agora e no futuro dentro do partido. No entanto, nós temos uma visão partidária, uma visão de projeto. Tem outros nomes também. Mário Covas pode ser candidato à presidência da República pelo partido. Tem todas as condições e, com certeza, tem gente dentro do partido que prefere o Mário Covas, enfim. Nós temos o Zé Serra, pode ser candidato à presidência da República pelo partido. No entanto, hoje o partido está fechado em torno da ideia que a melhor alternativa para o país é o ministro Fernando Henrique Carvalho. O governador... Antes de passar ao Maranhão, o Raimundo Luiz do Ceará também telefonou perguntando sobre a sua candidatura ou já foi respondido. Maranhão, por favor. A gente vive uma situação em que os calendários se misturam. Tem uma sucessão já em curso, engavetada numa revisão constitucional que trata de temas que têm a ver com a governabilidade da gestão seguinte. Temos uma equipe no Ministério da Fazenda com um ministro que executa já no governo, que não é dele, um programa que ele quer executar no próximo, que talvez que ele que aspira ser o presidente. Quando a gente vê essa mistura, essas superposições de calendários, um dos pontos que fica claro é que o PSDB está umbilicalmente ligado à questão da governabilidade. Porque esse programa, ele amarra o que já foi votado. O FSE, por exemplo, a medida provisória sendo aprovada, ele já condiciona o primeiro ano do próximo presidente. Seja ele quem for. Se for o Fernando Henrique Cardoso, que é uma aposta que o seu partido faz muito bem na sua visão. Se não for, se for o Lula ou se for algum outro, terá que conviver no seu primeiro ano com determinadas armagens, determinados parâmetros, termos de orçamento, gastos públicos, são importantíssimos, definidos por uma equipe do PSDB. O senhor avalia a possibilidade do risco do PSDB ser acusado por um presidente, que não for o Fernando Henrique Cardoso, de ser o responsável por uma grande crise no ano que vem? Não, pelo contrário. Eu acho que, além de ser... Fazendo a melhor pergunta, que seja um adversário, o presidente, ou o Lula, ou alguém outro, algum outro, um adversário do PSDB, não será fácil para esse novo presidente da República, adversário do seu partido, jogar nas suas costas, nas costas de lideranças como ministro, a responsabilidade por um agravamento de uma crise que ele, o presidente da República, alegará a opinião pública que não teve condições de manejar, porque ficou atrelado e amarrado a um programa irresponsavelmente lançado e votado no Congresso um ano antes? Isso, primeiro, a meu ver, é uma prova que não é um programa eleitoral, ou seja, ele não tem nenhuma perspectiva ou objetivo eleitoral, já que ele coloca todas essas questões fundamentais, essas amarras, ou, ao contrário, amarras, dão liberdades para dois anos, já para que não haja nenhum tipo de crise para o próximo presidente da República, seja ele qual for. Se não houvesse isso, além da crise que nós viveríamos agora, da maior profundidade, o próximo presidente da República já enfrentaria, já começaria o governo em nome de baixo, de enorme crise econômica. Todo tipo de acusação, de uma maneira responsável ou irresponsável, pode ser feita quando se tem má vontade ou os objetivos não são claros. Mas, ao contrário, o objetivo disso aí é dar ao próximo presidente da República já começar a governar com a certa liberdade e com estabilidade. O que nós fizemos, o que o PSDB fez, foi uma iniciativa que, a meu ver, tira a condição de qualquer outro partido de vir falar sobre crise causada pelo PSDB. E entra novamente a questão eleitoral, que acho que foi o Loblar que levantou aqui. Quando o ministro Fernando Henrique se dispôs a assumir o Ministério da Fazenda, a posição de todos os outros partidos, naquele momento, era de não assumirem nenhum tipo de responsabilidade, porque prejudicaria as suas imagens perante o eleitorado, já que era impossível tomar alguma iniciativa naquela época. Já havia crise no governo, já havia crise no Congresso, e assumir a economia, isso foi dito também e repetido em todos os jornais, era uma loucura, era quase um suicídio. Nós mesmos, dentro do PSDB, chegamos a criticar e a duvidar da capacidade do ministro Fernando Henrique, ou do Fernando Henrique, ou mais do que isso, da oportunidade do Fernando Henrique assumir um ministério em circunstâncias tão difíceis, à porta das eleições, enquanto nós iríamos ser responsabilizados por toda uma política eleitoral econômica que vinha de anos e anos de erros e equívocos profundos. assumir aquilo ali, naquele momento, foi sozinho, praticamente sozinho, posteriormente com a ajuda de outros partidos, mas naquele momento assumir a responsabilidade para que o país não entrasse numa profunda crise, não só crise econômica, mas crise até institucional. O senhor estava muito otimista, por favor, porque no dia seguinte o senhor lançou a candidatura do Fernando Henrique, foi manchete do jornal de São Paulo. Eu disse, é verdade, eu não lancei, mas não lancei a candidatura, e é isso que precisa ficar bem claro. Naquele momento eu não lancei. As pessoas me perguntariam, e isso é muito diferente de lançar, se naquela época eu era cotado, junto com o Ciro Gomes, com um dos candidatos do partido. Um jornalista me perguntou se eu não via na ida do ministro Fernando Henrique Cardoso uma prioridade para o ministro, caso houvesse a opção do partido no futuro. Eu respondi com toda a franqueza que achava que o ministro seria uma excelente opção, sem a menor dúvida. Não lancei a candidatura, apenas comparado a possibilidade de eu ser um candidato do partido, eu coloquei essa questão. Bom, antes de passar ao Marcelo Pontes, mais como curiosidade, até mais um telefonema sobre a questão do PFL, Fátima Castelo Branco, aqui de São Paulo, e a síndrome do Tancredo. Ela disse, se votarmos no PSDB e o presidente não puder dar continuidade no cargo, quem assume é o vice do PFL. Aí teríamos um presidente do PFL. Tenho medo disso, Gisela. Posso só pegar uma carona nessa pergunta? Eu não queria... Por favor. Só para aproveitar a oportunidade. Eleitoralmente... Já que o pobre do Fernando Henrique já está sofrendo... Colocar o ministro de vice. Ou colocar o ministro de vice, né? Eleitoralmente, o que é melhor numa aliança dessa? É ganhar o Nordeste através de um vice como o Krause ou o Luiz Eduardo, ou ganhar Minas com o Hélio Garcia? O que que, estrategicamente, é melhor numa aliança? Ah, é difícil. O ideal é que você tenha estrutura no país todo, né? Porque, de fato, nós ainda não temos uma estrutura consolidada, principalmente nos pequenos municípios do interior. O ideal é que nós venhamos até essa estrutura. Marcelo Pontes, por favor. O ideal é ganhar os dois, né? O ideal é ter estrutura nos dois. Governador, o senhor disse que o plano não é eleitoreiro. O senhor disse que no dia 30, se o ministro não sair, vai lá, vai tirar a força da cadeira para ser o candidato. Quer dizer, não há dúvida no partido que o candidato é ele. O senhor, o dia desse, falou que era 90 a 10. O presidente da República estimula a candidatura do ministro. Quer dizer, o meio político e empresarial, o mercado todo sabe que o ministro é candidato. Por que ele não assume essa candidatura? Porque a resistência dele é real. De fato, a resistência dele, a resistência pessoal dele. O real aí não é trocadilho, não, né? Então, pegando a carona no Marcelo agora, qual desses três é o maior medo do Fernando Henrique? O medo de perder a eleição. Qual desses três é o maior medo do Fernando Henrique? O medo de perder a eleição, o medo do plano dar errado porque ele saiu ou porque ele ficou, ou o medo de enfrentar o Quercia numa campanha? Olha, eu fiz essa pergunta para ele. É evidente que a terceira está fora de cogitações. Você fez só de brincadeira. Não, não, é sério. Eu fiz essas perguntas não exatamente iguais, mas eu fiz qual era, por que ele não discutiu o assunto. E a resposta do ministro, vou dizer qual foi. Eu não sei o que é correto. Qual é a postura correta para mim diante do país nesse momento. Eu não consigo uma definição. Governador, por que o ministro se mostra assim tão irritado quando dizem que a eventual então candidatura dele seria uma candidatura anti-Lula? Ele não é um anti-Lula? Não. Por que ela não é uma candidatura anti-Lula? Ela é uma candidatura... A favor do Lula não vai ser. Nesse ponto, ela é anti-Lula, ela é anti-Maluf, ela é anti-Brizola e ela é anti-Quércia. Nesse sentido, sim. Ela é anti todos os outros candidatos que saem. Agora, essa, de maneira nenhuma, parte do PSDB, principalmente do ministro Fernando Henrique Cardoso, no sentido de construir uma candidatura para derrotar o Lula. Está nascendo em nós uma perspectiva de construir uma candidatura para implantar esse programa que nós sabemos que só nós vamos implantar nesse país. O senhor não acha que é o limite do país? Nenhum desses outros candidatos vai implantar esse programa. O senhor não acha que os empresários de todo o setor, setor financeiro, setor industrial, aspiram uma candidatura anti-Lula? Uma grande maneira de colaborar com a campanha seria, por exemplo, estava até conversando há pouco com o Aloysio, tentar fazer a todo custo que o plano dê certo, baixando preços, etc., num primeiro momento? Eu acredito que exista ainda no meio empresarial esse receio da candidatura do Lula. Mas não é mais aquele bicho papão que foi no passado, não. Hoje a candidatura do Lula transita com muito mais naturalidade nesses setores no país. Eu ainda não vi um banqueiro, um grande empresário, dizendo que apoia o Lula. O senhor acha que o Lula mudou em quê nesses quatro anos? Não é mais aquele bicho papão, aquela coisa que se dizia das declarações de empresários na eleição anterior de que deixaria o país, ia para o aeroporto, etc. Mas, governador, o Lula mudou em quê nesses quatro anos? Qual foi a essência dessa mudança? Eu dei um exemplo bem claro da evolução do Lula, que é a declaração que ele fez em relação a meu apoio nas eleições quatro anos atrás e a posição dele, a postura hoje dele aberta em querer discutir e até ter um empresário, que eu sou empresário, como seu candidato a vice. Ele, a influência dele, a evolução dele para a social-democracia foi extraordinária nesse tempo. Até a sua abertura, a sua postura, que era inteiramente sectária, deixou de ser. E hoje, evidentemente, é uma postura muito mais arejada. E ele se liberta desses chiítas aí, o senhor acha? O meu receio do Lula é o problema que o Lula vai ter, se eleito, governar o país. Ele não vai ter condições de controlar, ou não sei como ele vai controlar, esse setor mais radical, com o qual eu sei que ele não concorda. Necessitará do apoio do PSDB e do PSL? Isso, é impossível. Lançará uma cena? Vamos imaginar esse cenário. O Lula, quer dizer, sabemos das lutas internas dentro do partido, vai ter um novo encontro agora, em maio, para discutir o programa. Quem sabe até essa corrente mais light, social-democrata, consiga mais espaço. Mas vamos admitir uma vitória do Lula. E ele se defronta, portanto, com a questão grave da governabilidade, da base política que ele precisa ter para implementar reformas importantes. E mesmo divorciando-se das bases mais chiítas, enfim. Certamente, lançará um apelo para o PSDB. Qual, numa situação como essa, seria a sua posição? Atender o aceno ou liderar a oposição? Só lembrar que o governador Ciro Gomes sempre defendeu atender esse aceno e até tomar iniciativas. Eu acho que até, mais do que isso, nós defendemos até conversar sobre a possibilidade de marcharmos junto para a campanha, desde que prevalecesse determinado tipo de postura e de visão dentro do PT. E acho que nós, mais cedo ou mais tarde, se o Lula vier a ganhar a eleição, ele vai ter esse problema. Agora, eu não sei quais vão ser as consequências, porque isso tem cara de crise. O presidente da República, que nós já assistimos isso, o presidente da República, que não tem o suporte do seu próprio partido em relação a um programa de governo que ele quer montar, está sendo pressionado para implantar medidas com as quais ele não concorda e vai ter que se socorrer em outros partidos. A nossa posição sempre foi, historicamente, de responsabilidade, em todos os momentos. Até quando o governo Collor nos chamou, nós nos propusemos a conversar com o governo Collor, no sentido de que o país não sofra por causa das nossas diferenças. Então, acredito que a nossa posição histórica será a mesma. Antes de passar ao Noblá, mais um rápido escolhe aqui, por favor. O Tomás Gregório, aqui de São Paulo, mandou um fax dizendo que concorda com a coligação com o PFL e acha que deveria haver, inclusive, coligação com o PMDB. A Cláudia mandou um fax também de São Paulo, discordando da coligação. E o Suélio Ribeiro, de Guapiaçu, também. Ele diz, lideranças do PSDB. Espero que a cúpula do partido tenha senso e não se una com o demônio, o PFL, para chegar ao paraíso, o Planalto. Por favor, Noblá. Eu compreendo a cautela com que o senhor trata desse assunto da possível ou provável coligação com o PFL. Mas, na última sexta-feira em Brasília, eu almocei com o presidente do PFL, o senador Bonhaus, que é o senador Bonhaus, e ele me disse que essa questão da aliança com o PSDB, para eles do PFL, é uma questão praticamente certa. Embora eles coloquem também uma condição. Quer dizer, sem o vice do PFL, não há nenhuma possibilidade de entendimento. Então, eu entendo a sua cautela, mas me parece que essa questão da aliança com o PFL é uma questão muito avançada. Não digo liquidada, mas muito avançada. Noblá, eu vou lhe dizer uma coisa absolutamente verdadeira. Eu nunca tive nenhuma conversa formal com nenhum membro do PFL. Não, eles tiveram com o ministro Fernando Henrique. Eu tive uma conversa rápida no Café da Manhã, me parece sobre esses assuntos, e isso deve ter se tocado, conversado, mas uma coisa... Mas se ninguém conversou, vai ter proveitosa. E nas conversas informais... Mas se ninguém conversou, onde é que surgiu esse buchicho todo, esse ruído todo? O próprio ministro discutiu alianças com o PFL? Não, eu não sei, eu acho que não, inclusive o ministro nunca me comunicou isso. Me parece pelo que eu vi. Não é possível. Estamos diante de... Eu sou presidente do partido. Eu sou presidente do partido. Nunca conversei com o PFL sobre o assunto. O que aconteceu foi que saiu uma notícia no jornal, não me lembro qual é jornal, que o PFL estaria disposto a apoiar o PSDB ou fazer aliança com o PSDB nas próximas eleições presidenciais. Essa foi uma notícia que saiu no jornal. E eu li no jornal como todo mundo, não tendo tido nenhuma conversa antes com o PFL. Um setor do PSDB reagiu muito forte a essa declaração, principalmente o PSDB da Bahia, inclusive setores do PTV, vindo com agressão pessoal em cima de mim, dizendo que isso é coisa do Tassos Gereissat, etc., etc., e vindo até com agressões pessoais, etc. Isso virou uma celeuma, sem nem mesmo que tenha havido uma conversa. Mas o senhor... Desculpe, mas a gente... Quer dizer, estamos diante de um grande equívoco, não houve entendimento, não está havendo entendimento com o PFL, e tudo isso aqui é fruto de uma grande fantasia. Exatamente. Quer dizer, esses entendimentos não começaram. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa é a grande notícia. Acho que está há 45 minutos falando isso. Desculpe, estamos falando há 45 minutos. Você descobri que na imprensa brasileira a coisa funciona assim. Depois que é feita uma versão, eu comecei aqui dizendo... Aí os políticos vão e confirmam a versão. Não, eu não tiro a versão aqui desde o início. Nunca houve conversa. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que eu comecei o programa... Eu queria dizer uma vez por todas, já falei com o Marcelo... Acho que essa entrevista é uma... Falei com você, que nunca conversei, já falei com o Luiz, falei com você que nunca conversei, mas a versão não é a versão que... Mas a primeira versão, o senhor me desculpa... governadora, pelo amor da pessoa, cada vez por um, por favor. Não, 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 não. Fica no mundo real, não, 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 não. Tenho para voltar ao mundo real. Governador, por favor, Ricardo Noblar, está com a palavra, por favor. Está certo. Peraí, aí voltando ao mundo real. Bom, ou eu estou maluco, é possível, não seria a primeira vez. Não, por favor. Mas eu almocei com o senador Borraus que me disse isso. Era o Borraus. Era o próprio Borraus. Era o Borraus. Você conhece bem ele. Não, estava até bem, estava animado, entusiasmado com a ideia. No dia anterior, eu conversei com o senador Marco Maciel, que me disse a mesma coisa. Um colega meu do Correio Brasileiro se ligou para o governador Antônio Camargo e a gente que também disse a mesma coisa. Aí eu não entendo absolutamente mais nada. Vai ver o PFL que está forçando. Se oferecendo para você nessa conversa. Conversou com alguém do PSDB que disse nós conversamos com o PFL. Eu conversei com o senador Mário Covas, que disse que algumas conversas têm acontecido. Não me disse quais, é verdade. Certamente não dele. Tive umas conversas, mas aí entra naquela questão do off, o cara conversa, mas não quer que... Com o líder importante do PSDB, que disse, olha, a coisa está caminhando muito bem. O ministro Fernando Henrique é dois terços candidatos e essa aliança está quase feita. Aí fica difícil eu lhe dizer quem, até por respeito à força. Mas olha, eu acho que a única pessoa dentro do PSDB que não sabe disso é o senhor. Não, agora eu queria... Eu vou lhe dizer que não sabe disso, não. Não, que não sabe que as conversas estão prosperando. E não tem conversa dentro do PSDB que prospere sem passar pelo presidente do partido. Então está todo mundo... E eu estou garantindo a você e estou pedindo aqui o testemunho de dois jornalistas que com certeza eu já conversei sobre... Não, mas estou dizendo que o senhor, longe de mim. Marcelo Pontes me telefonou e eu lhe disse. E o Marcelo acredita. Eu nunca tive conversa com o PSDB. Eu acho que existe uma diferença, governador. A conversa formal é informal. Eu acredito, Noblá, porque eu não vou mentir, Noblá. Eu não estou ouvindo o senhor em ponto nenhum. Agora o PSDB... Para mim, a coisa com o PSDB, se eu for candidato no Ceará, o meu... Quem conhece um pouco da política do Ceará sabe que eu nasci politicamente brigando contra os coronéis que são do PSDB. Não existe a menor possibilidade de aliança nossa com o PSDB. Lá a aliança é com o PT? Não, nem a aliança é com o PT. Hoje a aliança do PT seria muito vinculada à possibilidade de uma aliança nacional. Eu não acredito que ela prospere sem... No meu estado, nas minhas bases políticas, não existe essa possibilidade. Governador, mas aprimorando a versão. Agora, eu só quero dizer o que eu já disse para o Marcelo Pontes, já disse para o Lula... O Lula Costa Pinto me ligou para uma reportagem dessa semana sobre a... Semana passada e eu disse para ele que eu nunca tinha conversado. Agora, isso que eu estou dizendo aqui, eu já repeti várias vezes e não sai, porque não é a versão. Agora, isso não é a primeira vez que eu vou falar comigo na imprensa brasileira. Se você cria uma versão, é porque a televisão tem... Governador, eu contava dois ou três casos de versões. Eu ficava aprimorando essa versão, governador. Existe uma versão de que eu fui inventado para o Lice, para o Ministério da Fazenda, que nunca aconteceu. Mas ficou, eu posso desmentir aqui para todinhos que não vai mudar a versão. Mas essa é uma versão que... Vamos falar um pouquinho de ordem, por favor. Fernando Mitre e Luciano pela ordem, por favor. Tá bom, a minha pergunta é muito simples. Só aprimorando a versão, o que o senhor acha deste candidato a vice do PFL na chapa do PSDB? Olha, eu acho que nós não podemos discutir sobre vice agora, por várias razões. Primeiro, nós não temos candidato. Segundo, que nós estamos conversando com outros partidos. Eu acho que nem a questão do PMDB está resolvida. Acho que a questão do PMDB ainda vai se desenvolver. Portanto, nós temos uma série de variáveis políticas que tem que ficar em aberto para que a gente possa discutir de uma maneira mais objetiva e concreta para fazer aquilo que for. Mas se não começaram ainda as conversas com o PFL, as com o PMDB vão começar quando? Quando as coisas acontecerem dentro do PMDB. Eu não acredito que... O senhor não vai tomar a iniciativa, então, de conversar com o PFL? A conversa com o PMDB tem acontecido. Existe uma afinidade clara entre nós e um grupo do PMDB que, aparentemente, nesse momento, também está em minoria do PMDB. Então, essa questão dentro do PMDB está encostada. Eu estou colocando uma visão minha. Eu não acredito que a coisa vai ficar assim dentro do PMDB por uma razão muito simples. O PMDB tem candidatos aos governos do Estado. Tem vários pretendentes aos governos estaduais que estão, nesse momento, muito preocupados com suas eleições e não vão querer entrar para as eleições estaduais carregando um peso difícil de carregar que pode até inviabilizar suas eleições. Esse instinto de sobrevivência é muito forte nos candidatos. Por mais que as lideranças tenham força sobre a máquina, quando elas se confrontam com esse instinto de sobrevivência dos candidatos, tudo pode acontecer. Não traduziu, senhor. Acha que o Quesa pode não sair candidato? Acho, acho. Agora, pessoal, ante o Quesa, do PMDB, é a anti-aliança do PSTB com o PFL também, né? Pois é, tem muita variável ainda que pode acontecer. Luciano, por favor. Mas é que, pelo que eu entendi aí da entrevista de todos os senhores, o senhor foi muito objetivo na defesa dessa aliança com o PFL. Eu vou repetir, eu não estou defendendo a aliança com o PFL, não adianta. Não, não, desculpe. Fica a versão. Eu não estou defendendo a aliança com o PFL. Correto, mas... Terceira vez. Eu não estou defendendo a aliança com o PFL. Primeiro, o senhor disse que não. Primeiro, o senhor disse que o Lula não apoia o programa. Está claro. Segundo, o senhor disse que quer as bases do PFL. Terceiro, o senhor disse que o Fernando Henrique é o candidato do Partido. Eu não disse que quer as bases do PFL. Disse, respondeu. Não, eu não disse que quer as bases do PFL. Eu disse que é possível se construir uma aliança com o PFL. Não há coisa que deve ser descartada a priori. Tem que ser aberta a possibilidade de aliança com todos esses partidos. É isso. Eu não advoguei e não conversei com o PFL nenhuma vez. Nem advoguei em nenhum momento a aliança com o PFL. Pessoalmente, até nem gosta do PFL. Não, eu tenho até problemas com o PFL. Quem defende a aliança com o PFL dentro do PSDB? Quem defende o governador a aliança com o PFL dentro do PSDB? Ah, existem setores do partido que defendem a possibilidade de alianças. Inclusive, tem estados que já fecharam a aliança com o PFL. Estado de Pernambuco, por exemplo. Mas em termos, na sua parte. Estado de Pernambuco já fechou. Todos os estados que estão caminhando para esse tipo de coligação defendem essa aliança. Agora, governador, voltando àquela questão. O PMDB, o senhor está dizendo que o PMDB precisa clarear a questão do PMDB. Mas o que a gente vê é que o pessoal antiquércia do PMDB também é anti-aliança PSDB-PFL. Estou dando aqui o paradigma e o senador Pedro Simão. Como é que o senhor atrairia... E fez declarações a favor da candidatura Lula. E fez declarações a favor da candidatura Lula. E esteve conversando com o Lula semana passada. Como é que o senhor atrairia esse setor, que pelo que o senhor falou, é o setor que está mais próximo do PSDB, se esse setor não compõe com o outro lado da aliança? Como é que seria isso? O que eu tenho colocado é que tem muitas coisas para acontecer ainda na vida partidária, dentro dos partidos e na relação entre os partidos. E muita coisa pode mudar. Por isso, é prematuro qualquer colocação de quem é o vice, de que partido é o vice e quais vão ser as alianças. Governador, eu tenho aqui cinco perguntas de telespectadores que são contrários à saída do ministro Fernando Henrique do Ministério para se tornar candidato. Sérgio Fernandes, aqui de São Paulo, ele diz, inclusive, que o Fernando Henrique é um bom ministro e não deve abandonar o seu plano incompleto. Nenhum capitão abandona o navio à deriva. Betuel Cunha, de Maringá, no Paraná, disse para o PSDB colocar seu patriotismo acima de seus interesses políticos e deixar Fernando Henrique conduzir o seu plano. Mariângela Neves, do Jardim Paulista, aqui de São Paulo, também diz que o PSDB está sendo impatriótico. O Brasil está precisando de Fernando Henrique agora. Manuel Toledo Salles, de Campinas, aqui em São Paulo, também defende a permanência do ministro Fernando Henrique e diz, não seria um momento oportuno permanecer no cargo e sair candidato só daqui a quatro anos? E, finalmente, José Lomônaco. Ele mandou um fax dizendo, julgo que o PSDB está sendo imediatista, querendo a candidatura do ministro Fernando Henrique. Se ele monitorar o plano, o sucesso será garantido. Bom para o Brasil. E qualquer bom nome que ele apoiasse em seguida ao sucesso do plano, seria eleito. Tanto Tasso Gereissati, Ciro Gomes, José Serra, etc, etc. Um desses eleitos, ele seria o super-ministro eleito com certeza em 1988 e atravessaria o século com o presidente e o PSDB no poder. Quer mais? Pergunta o José. Lomona. Você resolveu tudo. Não, está resolvido pela última questão. Eu acho que o grande equívoco que há é no sentido que o plano se encerra daqui a três meses. Esse é que é o grande equívoco e que até pelas perguntas, pelas questões, mostram que vai ter que ser muito bem explicado. Ou seja, o plano é um plano de longo prazo. E se nós perdermos essas eleições, se nós não ganharmos essas eleições, com certeza nenhum dos candidatos que estão aí vão colocar esse plano em andamento. E vai ser mais um esforço que tem tudo para ser bem sucedido, que vai por água abaixo. Acima de tudo, o monitoramento, como alguém usou essa expressão aí, depende muito mais da agora por diante de uma liderança política em cima de um gerenciamento técnico, do que propriamente confinar a liderança política a um gerenciamento técnico. É essa posição que nós estamos defendendo e vendo como importante. Mas isso não é uma questão psicológica? Ou seja, assim como um telespectador telefonou, mandou um fax temeroso de que, com a síndrome de Tancredo, um vice do PFL, de repente, se torne presidente, há essa questão psicológica de que a população já passou por vários planos e, de repente, vai ser abandonada no meio de mais um plano. É uma questão psicológica que nós temos a certeza, esperamos e rezamos para que, sendo o Fernando Henrique presidente, ele não vá morrer em seguida. Governador, mas ocorre também. Só um minutinho. Existe essa questão psicológica e eu sei que o plano depende integralmente do ministro Fernando Henrique Cardoso. O que eu coloco é que isso, em parte, é verdadeiro. Agora, ele não é exercendo o papel curtíssimo, de curtíssimo prazo, em que ele vai ficar limitado nas suas ações, que ele vai dar maiores condições de que esse plano tenha sucesso. Fernando Henrique, por favor. Eu só queria reforçar a minha pergunta do começo do programa. O senhor não acha que esse plano pode, na verdade, naufragar nos próximos meses na revisão? Quer dizer, é um plano que tem uma duração, se tudo der certo, ele dura dois anos. Se tudo der certo e depois naufraga. Se não forem feitas essas reformas estruturais. Que esforço, que tipo de trabalho está sendo feito em torno dessas reformas? O senhor falou muito ampaçã a respeito dela. A gente vê o governo omisso nisso, né, Mito? Completamente omisso. Nessas questões da Previdência. O governo está fora, o governo está completamente fora e isso é tão importante. Pois, Mito, eu acho o seguinte, que o Fernando Henrique Cardoso só vai ter condições de lutar e defender essas posições na revisão constitucional, que é fundamental para a continuidade do plano, é essencial para a continuidade do plano, desde que ele tenha liderança política para fazer isso. Mas ele não teve até agora, Mito. Mas ele não teve tempo, foi praticamente. Não, eu estou dizendo que ele não conseguiu. Exatamente, mas no momento em que ele não for mais candidato, isso faz parte da vida brasileira, no momento em que ele não for mais candidato, existam outras candidaturas colocadas, esvazia essa liderança política do ministro. Mas ele está saindo candidato para poder assegurar o êxito do plano? A longo prazo, para colocar esse plano que está dentro do certo e implantá-lo a médio e longo prazo. Ainda influindo na revisão. Ele não vai ter força sozinho, é até possível, mas sozinho, sendo apenas um ministro da Fazenda, em fim de governo, com todas as candidaturas colocadas aí, ele não vai ser a liderança capaz de levar adiante as reformas que são necessárias para a revisão funcional. E aí entra uma questão que eu quero deixar clara. Nesse ponto, um partido como o PT, nós estamos frontalmente contrários à posição do PT. Como é que nós podemos estar discutindo em aliança com o PT? Como nós estamos colocando isso como uma coisa fundamental para nós, fundamental para o país, essencial até para o equilíbrio do país? E o PT não aceita nem a sua votação. É isso que eu quero colocar, que a gente tem que partir pela realidade. A realidade tem sido essa. Então é inevitável a aliança com o PFL. Aí fecha. Então é inevitável a aliança com o PFL. O que eu disse é que existe uma abertura para conversar, porque o PFL, o Luiz Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães, tem ajudado muitíssimo no plano e na revisão. Tem ajudado muito. É um ponto de dar para mim. Agora veja, governador, se não fosse o prazo de 2 de abril da desincompatibilização, o Fernando Henrique sairia agora do ministério para poder lutar lá dentro do Congresso? Não, porque ele continuaria sendo ministro e ainda teria a possibilidade de ser candidato à presidência da República. Ele não perderia essa força política que tem hoje. Só por essa razão. Ele só sairia realmente porque é obrigado. E sendo obrigado, ele perde a possibilidade de ser candidato. Aqui no Brasil, quem não vai ser nada daqui a seis meses, você daqui a pouco não está nem cumprimentando. Não, não é verdade. O senhor está aí sem mandato o tempo todo e tem se saído bem. Eu cumprimentar com todos aqui, por favor. Quando o senhor disse que o Luciano, sua lula, também não tem mandato. Quando o senhor disse que nenhum dos outros candidatos tem condições de tocar esse plano, caso seja eleito e tal, o senhor não acha que isso pode transmitir uma sensação de uma ameaça eleitoral? Nesse sentido, quer dizer, votem na gente porque só nós podemos continuar esse projeto e só nós temos o conhecimento para gerir esse país e para fazer... Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que nenhum dos candidatos que estão aí colocados tem condições de colocar esse plano adiante, aliás, vão colocar esse plano adiante, até porque não concordam com ele. E isso está acontecendo por declarações de todos eles a todo minuto, eu tenho visto pela imprensa. Nenhum dos candidatos que estão colocados aí como impossíveis candidatos, como presidenciáveis, tem concordado com esse plano. Mas o senhor não pode entender isso como uma ameaça? Porque se o plano der certo também, claro que são políticos, as pessoas vão se ajustando, ganhando a eleição... Não ameaça, se ameaça é do candidato. Se ajustarão, até porque o plano também não está em plana. Não tem nenhuma ameaça, não tem nenhuma ameaça, apenas uma colocação que eu estou vendo de todos os candidatos que estão aí, que não concordam com o plano, são contrários, são opositores ao plano. Às vezes fica uma situação do cachorro mordendo o próprio rabo. Não é o fato do ministro ser um candidato potencial que coloca os demais candidatos contra o plano? Não. Isso não é um peso importante? Isso já não foi no passado e não vai ser, evidentemente, em relação ao... Como nós acabamos de falar, o governador Antônio Carlos Magalhães atacava o plano e agora fala bem do plano. Então, eu vou falar dos candidatos. Evidentemente, em relação ao Lula, não é por causa disso que ele é contra o plano. Ele tem se declarado por uma série de outras razões contra o plano. O Brizola, nem discutir. O Maluf também tem se declarado e tem dado uma série de razões objetivas, inclusive seus economistas têm falado por ele aí constantemente em relação ao plano. Acham até que o plano não é um plano liberal como eles queriam. Existe intervenção maior no Estado do que eles pretendiam. O governador Orestes Coerce é porque vai ser assim. Quer dizer, pelo seu raciocínio, posso estar interpretando de forma errada, coitado do próximo ministro da Fazenda, porque ele não vai ter força nenhuma há pouco tempo do final do governo e tudo para fazer com que esse plano, que é uma coisa fundamental para o país, que esse plano prospere e se complete com as outras reformas. Desde que ele esteja inserido num contexto em que ele tenha integração com a equipe econômica e faça parte de uma engrenagem, de um movimento, para que esse plano tenha continuidade maior. A candidatura do Fernando Henrique está inserida nesse esforço? Lógico. Quer dizer, o Fernando Henrique sai, mas continua, na verdade, defendendo o plano como senador, etc. Marcelo Fontes, por favor. Governador, essa disparada de preços não pode levar tudo a perder? Como é que o senhor acha que deve ser atacado? Levar o plano não, perder essa disparada de preços faz parte desse momento. De certa maneira, era esperado que num momento como esse, em que há esse, a palavra não é choque, mas que essas medidas caem sobre o país, age-se esse desajuste. Por isso mesmo que é a pior época para quem se colocaria no plano eleitoral. Como é que o senhor acha que deve se tratar desse problema agora do despreço? Como ele está sendo tratado? Ele está sendo, gradativamente, está sendo feito um ajuste, em cima daquilo que é possível ser feito, o trabalho em cima dos oligopólios, um acompanhamento em cima dos oligopólios, que é um grupo restrito de empresas, que na base causam todos os desajustes de preços e as corridas de preços. E, por outro lado, medidas também de caráter público, as televisões, a população mesmo está acompanhando e vai, através do mercado, vai punir essa especulação de preços. Não adianta fazer um choque agora, com certeza, de amarrar, de fazer um choque. Seria ótimo para que o Fernando Saísse candidato à presidência da República, mas seria mais uma enganação para o país. Seria um choque, segurava o preço dois, três meses, depois colocava o real. Seria mais uma farsa para o país. E não é isso que vai ser feito. Vai haver um ajuste, o próprio mercado vai ajustar, e o governo vai ajudar esse ajuste, controlando de uma maneira eficiente e dura os oligopólios. Por favor, o nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, dois telespectadores, se o senhor pudesse dar uma resposta rápida. Otávio Correia Galvão e Lázara Santos, os dois de São Paulo. Para qualquer pessoa que for governar esse país, vai ser difícil. Porque o senhor disse que só vai ser difícil para o Lula. Não, eu não disse que só vai ser difícil para o Lula, não. Há um engano muito grande, esse país é muito difícil de governar. Acho que o Lula, fora as dificuldades que existem de governar esse país, vai ter uma dificuldade maior que vão ser as divisões internas dentro do seu próprio partido. Ele tem um programa bom, ele imagina um programa bom para o país, mas não é a face maior majoritária do seu partido. do isso pode gerar em crise, isso pode acabar em mais crise e mais impasse. Não é que somente para o Lula. Eu queria até colocar, que vejo dentro dessa evolução do Lula, com enorme admiração e respeito e cresci muito a minha amizade pessoal com ele em cima disso tudo. Lamento que o PT esteja vivendo este momento agora. Bom, nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva, do ex-governador do Ceará e presidente do PSDB, Tassio Gereissati. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira em novo horário, às 10h30 da noite. Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma boa semana. O Roda Viva fica por aqui.